Atrevida, pistoleira, você enfeitiçou meu coração Atrevida, bandoleira, eu quero teu amor, essa paixão Menina, tu és a razão do meu viver, mistura de paixão e de prazer Quando ela passa, já arrasta quarteirões, com esse seu gingado ela devasta corações Mas ela já sabe que é todo especial, em canto de mulher, essa menina é temporal Atrevida, pistoleira, você enfeitiçou meu coração Atrevida, bandoleira, eu quero teu amor, essa paixão Menina, tu és a razão do meu viver, mistura de paixão e de prazer Quando ela passa, já arrasta quarteirões, com esse seu gingado ela devasta corações Mas ela já sabe que é todo especial, em canto de mulher, essa menina é temporal Atrevida, pistoleira, você enfeitiçou meu coração Atrevida, bandoleira, eu quero teu amor, essa paixão Atrevida, pistoleira, você enfeitiçou meu coração Atrevida, bandoleira, eu quero teu amor, essa paixão Atrevida, pistoleira, você enfeitiçou meu coração Atrevida, atrevida, bandoleira, eu quero teu amor, essa paixão